Exatamente! Tua condição da família direta, tudo vai funcionar, você tá fio do meu! Tá fio do meu! Estou numa causa justa e pra de uma família venha em ele! Um irmão! Um filho! A mãe! Os irmãos! A família da pra gente, nós estamos aí, um grande fundo, a meio assistir! O Debrazão, o que você estiver, essa noite vai especialmente pra você! Ajetão, ajetão, ele tem que vibração, ele vem de um jardim do bom e celular! O Dorão a mão na porta, a banho da mão, a mão na porta, o seu bonito da corrente, a banho da mão! o portão pra ele, a Copa Brahma, Leriane Romento, a gente vem! 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 A gente vem!